É um real, a palma da banana 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 É um real, a palma da banana Meus amigos, o Estambulguys atualizou E meus amigos, eu só tenho uma palavra pra dizer Banana Olha isso daqui na loja, pessoal Se liga nas coisas que estão aqui pra comprar A gente tem 6 dias pra conseguir resgatar a Super Banana Que é um super herói em formato de banana mesmo E também uma banana diamante muito louca Que essa skin veio na beta dos youtubers E eu pude conferir E ela tá aqui, véi E eu quero testar ela pra vocês Pra a gente ver, né, como é que ela tá Tá muito incrível, véi Eu já vou logo adiantando Inclusive tem também essa dança aqui da bananinha Muito top mesmo, essa daqui E nós também temos aqui essa ofertas, cara Nós temos as ofertas que dão aí 275 bananas e 180 gemas por 7 conto E as outras que são bem maiores os conjuntos Por exemplo, 5 mil bananas e 3.500 gemas Isso daí é muito bom pra quem quer facilitar, né No progresso Mas, cara, tá caro, sendo bem sincero Até porque antigamente pra pegar esse coelhinho aqui Gold Rabbit Que foi da última parceria do Stumble Guys Custava 5 mil desentupidores Que custava aí uns 70 reais na época Então era mais ou menos isso E tipo assim, a skin mais cara daqui Que é esse diamond banana Custa 12 mil bananas Então é bastante Mas, pelo menos, ela é um skin especial Muito, mas muito da hora, mano Olha só que coisa mais linda, cara Sério, essa daqui é uma das skins mais bonitas Que eu já vi no Stumble Guys na minha vida O Super Banana também é bonitinho, vai É bonitinho, mano Vou fazer o quê? É lindo, maravilhoso Mas beleza, pessoal Quero testar aqui esse festival da banana Vamos ver como é que funciona aqui nesse negócio E pelo visto, o sistema de recompensa já tá aqui no jogo Se liga nesse botão escrito resgatar, pessoal Eu acho que quanto mais a gente jogar Mais a gente vai acumular pontos E aí a gente vai pegar recompensas Bom, mas bora jogar uma solo pra ver como tá esse evento E beleza, primeiro mapinha aqui Bombardment Olha só o tanto de banana que tem nesse negócio, cara Nossa, mas é muita coisa mesmo, pessoal Que isso, velho Já começamos o vídeo muito bem Primeira partidinha Treasure Island, pessoal Essa aqui é a primeira vez que eu vou jogar o evento, meus amigos Olha só que da hora que tá essas bananinhas Ah, mas não dá, velho Qual foi, pessoal? É o... O... Bancado, cara Olha, pelo visto tem mais banana pra se pegar no mapa Do que desentupidores na época, cara Pelo visto tá spawnando bem mais itens pra gente coletar E pelo visto vai ficar muito mais fácil Da gente coletar as bananinhas e tudo mais, mano Porque é uma coisa interessante, né, velho? Até porque o evento antigo dos desentupidores dos reptiles Foram muito legais Nossa, mano, mas tem muita gente aqui, cara Tá todo mundo coletando as bananinhas, velho Qual foi? Deixa pra nós, mano Marmanino do céu Ai, levei só uma boa Nossa, mano, eu tô em décimo lugar O povo tá coletando muito rápido Tem muita gente aqui, mano Acho que compensa mais eu ir pra o... O Treasure Island, mano Mas também acho que é porque tem muita gente no mapa, né? São 32 players Então tem bastante pessoas mesmo Será que eu vou conseguir passar pra próxima fase, mano? Porque eu nem me importo em pegar tanta banana assim Porque eu acho que o que importa mesmo é vencer no jogo Aqui nesse mapa, com toda certeza, é bom, né? Pregar bastante bananinha pra ficar de boa Mas eu acho que o melhor mesmo é a gente coletar isso daqui Que faz mais sentido pra nós Até a gente tá em nono lugar, pessoal É uma quantidade até que boa que a gente tá de bananinha Mas não é o suficiente A gente tem que coletar bem mais Eu acho que vale mais a pena a gente voltar pra aquele lost tempo, mano Sendo bem sincero, cara Aqui no Bombayment não tá dando tão certo assim, velho Acho que ali eu tava coletando bem mais banana Oxi, bugou aqui? Oxi, não queria me lançar, mano Mas beleza, meus amigos, bora que bora, mano Vou coletar o máximo de banana possível em 30 segundos, cara Tá acabando, meus amigos, mas tudo bem Ah, não, mancada, cara Qual foi, velho? Desci aqui, o cara ainda tentou me dar o soco e sai daqui Meu parceiro, tá me estranhando, né? Tá ficando doido, mas menino do céu Bora que bora, vai coletar tudo aqui, mas menino Olha, mais coisa aqui, perfeito Tamo junto Agora mais aqui, tamo junto demais 33 já E a gente já vai conseguir classificar, pessoal Dura bastante o evento, porém tem muita gente, né? Pra se pegar, é bastante coisa mesmo, homem E olha só, agora veio um honey drop E combinou demais essas bananinhas nesse mapa O único problema é que não tem tantas assim, velho Se tu parar pra pensar, o mapa é extremamente gigante E não tem bananinha quase pra pegar, velho É pouquíssima que tem mesmo Nossa, mano, eu fiz uma bolinha muito top Que me garanteu aqui algum chão Inclusive, o carinha vai tentar pular aqui, ó E acabou sendo escasificando Fiquei aqui no primeiro piso, velho Eu fui o último a cair desse piso Nice, cara Nossa, agora vai ter mais gente aqui, hein? Vai complicar um pouquinho Nossa, eu caí, velho Qual foi? Esqueci de pular Mancada, cara Inclusive, eu acho que o povo vai tentar me dar o soquinho Mas qualquer coisa, eu tento eliminar eles com o soco também Olha só o carinha vindo aqui Ai, meu Deus do céu, quase que dá ruim, velho Quase que eu caio Uma arma dentro do céu Mas tudo bem, deu bom, mano Até agora Eita, eu vou milhar, velho Eu acho que eu posso milhar Eita, a gente classificou Nice E, mano, por incrível que pareça Na final, veio de novo o honey drop, cara E eu quero muito saber quantas bananinhas a gente vai conseguir pegar Depois que a gente completar esse mapinha aqui, velho Oxi É, 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 é Pô, sacanagem Tá me trolando, né, jogo? Uma arma dentro do céu Que isso, cara? Eu vim pro último piso do nada, cara Ah, isso é muito mancada, jogo Na moral Eu também vou abrir esse espação aqui, velho Pro povo cair e ser eliminado, mano Na moral, velho Que que é isso? O que que foi que aconteceu nesse jogo, homem? O jogo me trolou demais agora, Maria Mas tudo bem, meus amigos Bora, bora tirar aqui todo o chãozinho Pra o povo ser eliminado Quando cai uma arma dentro do céu Ai, ai, ai O carinha caiu Eu sabia que ia dar certo a estratégia, mãe Eu sabia, mas A gente vem aqui, ó E segue esse esqueletinho A gente tenta dar um soquinho nele, mano Olha, ele vai se ilhar, mano Ok, ele foi pra um lado e eu fui pra outro Agora a gente só precisa fazer com que o povo de cima Caia, cara E eu espero conseguir pegar mais bloco do que ele, mano Acho que eu até Eita, mano Aquele carinha vai vir pra mim Eu acho que vai dar ruim, cara Eu vou ter que voltar aqui Porque vai ser um pouquinho complicado Mas eu vou jogar ele, mano Nice Tamo junto E olha só, velho O povo se ilhou E só tá eu e o esqueletinho, cara Então eu vou fazer o seguinte Eu vou eliminar ele E só classifico, meu parceiro Joguei muito Agora tu é doido E olha só nossas recompensas, pessoal Nós ganhamos uma coroa 200 bananas E mais 76 Que a gente coletou pelo mapa E olha só, mano Agora tem o sistema de resgatar bananas Pelas recompensas Nós ganhamos aqui 130 pontos E o nosso progresso tá 1 de 20 Mas eu vou resgatar algumas coisas E olha só A gente vai conseguir muitas e muitas bananas Bom, eu vou coletar aqui E agora a gente já tá no progresso 4 E aqui na loja dá pra ver que eu tô com 348 Se eu jogar mais uma partida Eu consigo pegar essa dança de banana Mas, meus amigos Eu quero testar agora Essas skins pra ver como é que tá Essa skin da super bananinha Tá show de bola Tu é doido E olha só, pessoal Agora temos aqui um Keno Clive Muito brabo Muito top Que top mesmo E a gente tá até com a skin da bananinha normal, mano Porque aqui tem que ser representado, mano É o evento marmanino do céu Ai, meu Deus do céu Quase que eu levo uma marretada Marmanino Eu tô até sem a minha rasteira Eu esqueci de equipar aqui, véi Mas tem problema não, meus amigos Bora seguindo Que pelo menos eu tô em segundo lugar, cara Eu vou tentar passar aquele monstrinho Porque ele tá em primeiro E eu quero chegar em primeiro lugar Marmanino do céu Ah, mas já passei ele, véi Ele vai decidir ir por aí E vai acabar se atrapalhando, mano Aqui por onde eu tô Era o melhor lugar pra passar E olha só Eu vou chegar em primeiro lugar, mano Ainda vou tentar trollar ele Ah, é... Nem precisei Ele se eliminou sozinho Oxê E olha só Agora é um block dashzinho, pessoal Então sem a rasteira Vai ser um pouquinho complicado Jogar esse mapa Se o povo for tentar me focar Mas como eu tenho um soco Talvez dê pra fazer alguma coisa Tipo, preparar o soquinho Pra eliminar alguém aqui Nesses negócios Tentar eliminar alguém assim É, mano Eu posso fazer algumas coisinhas Com esse soquinho Tipo, sei lá Eliminar um dinamitro Com um soco bombado Será que seria interessante? Bora aqui Bora, pô Ah, pegou, hein Pegou, hein Nossa, mano Eliminei alguém, velho Caramba, mano Que socaço E se eu pegar E vai se ver comigo Aí, meu parceiro Vai se ver Eita, que isso, cara Tô tentando dar soquinho também Mancada Vem uma parceirinha Mancada Tompa Você... Ah, não pegou nele Mas tudo bem Eu faço essa bolinha aqui, ó E eu passo Marmanino O cara vai tentar fazer a bolha Mas tudo bem, pessoal Porque agora é running drop E eu coloquei dois emotes especiais Muito top, mano Se liga o tanto de jeito Que tá nesse mapa, velho Mas eles vão cair Pra minha rasterinha Pra minha banana Que eu tenho equipado Marmanino do céu Ai, meu Deus do céu Eita Eita Ah, mano Eu vim pro último, cara Não Mancada isso daqui, pessoal Qual foi, velho Mancada demais, meus parceiros Eu não consegui pular no negócio Ah, amarelo do céu, homem Nossa, gente Que classificamos Coisa boa Quase que deu ruim Mas agora é bot best, pessoal Vamos tentar pegar Algumas bananinhas ali Porque eu preciso juntar Pra pegar a dancinha também, né, cara Olha só Vamos pegar aqui esses negócios Perfeito, mano Conseguimos bastante Até O povo pegou tudo, mano Rapelaram mesmo as bananas Tu é doido, boy Mas tudo bem Porque agora, ó Eu posso jogar uma rasterinha No povo marmanino Ah, mas isso não é tudo, não Meus parceiros Também tem, ó Uma bananinha Pra eu ficar aqui de boa Olha só Só precisa ficar pulando Agora a tinta Marmanino do céu Agora que bora, meus amigos Marmanino, ó Ficar aqui de boa Carinha Tenta Escorregou na minha banana Não foi, meu parceiro Que isso, mano Carinha Caralho também Eu ia cair Se eu não fosse classificado E olha só, mano Agora é um rush hour Finalzinha Com esse mapa maravilhoso E meus amigos Não tem jeito Aqui a gente vai ganhar também, cara Vou jogar um monte de banana Pelo mapa Pra ver se o povo cai Inclusive quase que eu pego ali Aquela recompensa Mas nem consegui pegar Ah, mas não tem problema não Porque a gente joga um ali, ó Ai, quase que pega lá, mano Será que tem como a gente Acertar um teleguiado Aqui no povo, mano? Será que ele cai? Acho que não, né, mano? A gente teria que jogar Um pouquinho mais pra cá É, foi meio errado Isso aqui Você toma me dar soco, meu parceirinho Você toma me dar soco? Foi Ai, ai, ai Esse carinha conseguiu Ai, ai, o outro conseguiu Me combar, velho Mas agora eu te combo É, não me eliminou Se ferrou, meu parceiro Tomo pra você também É, meu parceirinho Aqui a estratégia Pra me eliminar E me eliminar cedo, velho Desprecavido Porque se eu Se eu acordar O modo brabo dos brabo Eu elimino todo mundo Mas, menino do céu Nossa, aquele cara Quase que foi embora Foi embora E, meus amigos Bora que bora Jogar aqui No Super Paint Slide Com a skin Da Super Bananinha Meus parceirinho Bora que bora Que a gente precisa Classificar nela Eita, meu parceiro Eu só levei uma banana, mano Tu é doido, velho A gente cai mó duro Que é isso, cara A banana cai mó estranha Ela é super mesmo, velho Tá até na posição de super-herói Eita, eita, eita Tá complicado esse mapa, meu parceiro É difícil, mano Ave Maria do céu O carinha vai me passar, mano Se continuar assim Ave Maria Eu me espero A lesiva Ai, meu Deus do céu, velho Eu não consigo sair daqui Mas tudo bem, mano Deu certo Bora que bora, velho Olha a Super Banana chegando Tá meu parceiro Coisa boa O cara passou igual foguete, velho E agora, meus amigos Bora testar Esse skin do Diamond Banana Que eu acho que ele tá sensacional, pessoal E bora que bora testar ele No Super Paint Slide, pessoal Olha só que skin maravilhoso, mano Tu é doido, cara Ela tá muito bonita E a gameplay dela tá insana Olha isso, mano Meu Deus do céu Eu tô jogando muito Ai, quase, cara Eu quero testar Fazer uma bolinha aqui, velho Será que eu consigo ir pelo lado? Tipo, por aqui, ó Fazendo essa bolha Dá certo, mano Vou fazer isso nas próximas vezes Olha só, mano Dá pra gente pegar muito caminho aqui Alternativo, velho Esse não, cara Será que dá pra utilizar uma rasteirinha Pra chegar até lá no final? Ó, ó É, não dá não, cara Bem difícil mesmo Mas bora passar por aqui De boa, tranquilo E GG, mano Chegamos na final O povo ainda tá tudo lá atrás Acho que eu vou até zoar um pouco E tentar dar um soco em alguém Ele vindo, mano Deslizando Será que eu consigo, cara? Olha, tem pra esse carinha aqui, ó Ele tá vindo É, tá meio mal, né, meu parceiro? Calma lá, meu parceiro Eu vou te ajudar, velho A chegar ou coisa boa Tome Acho que cai Mas GG, mano Eita, GG nada Que a gente caiu, velho A minha Eita, meu parceiro Eu não tô conseguindo passar, não O jogo tá muito rápido pra mim Mas GG, classiquei Tamo junto, velho Eita, galera Legenda por Sônia Ruberti